Se você não está feliz com os resultados da sua vida, seja ela pessoal ou profissional, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra você hoje 7 hábitos que você deve eliminar da sua vida pra que você possa ser bem sucedido. Durante toda a nossa vida a gente vem adquirindo diversos hábitos e muitas delas podem ser também aquelas que podem diminuir o nosso desempenho profissional ou até mesmo destruir ela. Então nesse vídeo eu vou falar pra você de 7 hábitos que podem diminuir o seu desempenho ou até mesmo destruir a sua vida. A primeira coisa que eu quero falar pra você seria o seu estilo de vida. Qual seria o seu estilo de vida atual? Será que seria saudável? Você se vê uma pessoa saudável? Será que você pratica algum esporte, pelo menos com frequência, seria 3 vezes a semana? Será que você faz alguma caminhada durante a semana? Ou se você só trabalha, você fica constantemente dentro do escritório, estressado e assim você acaba levando até mesmo as vezes o estresse pra sua casa? Esse pode ser um hábito na sua vida. Então muitas vezes nossos hábitos podem também nos levar a um estilo de vida destruidor. Então se você é uma pessoa que não pratica esporte ou até mesmo não tem nenhum hobby pra se distrair um pouco, até mesmo a sua alimentação pode influenciar diretamente no seu sucesso. Porque se você não tem uma vida saudável, você futuramente pode adquirir uma doença. Algumas vezes na hora que você for trabalhar, você não vai com aquele ânimo de trabalhar. Quando eu comecei a fazer academia, na verdade eu comecei primeiro a jogar futebol e depois eu comecei a fazer academia pensando já no futebol. Então nisso eu acabei melhorando o meu desempenho, tanto isso também no meu profissional. Porque eu acordo com mais ânimo, acordo com mais vontade de trabalhar. Isso ajuda muito também no desempenho profissional. Se você atualmente não faz nenhum tipo de exercício ou caminhada que seja, e até mesmo a sua alimentação esteja apenas vivendo de frituras, mude agora mesmo pra que você possa melhorar muito mais a sua vida e assim você possa ter uma vida mais saudável e um estilo de vida mais saudável também. A segunda coisa, o segundo hábito que você tem que mudar agora mesmo na sua vida seria também a sua mentalidade de curto prazo. Durante esse meu caminhar do empreendedorismo, muitas pessoas vêm me procurar no WhatsApp, vêm conversar comigo e sempre perguntam Diogo, como ter uma renda agora, imediata, amanhã ou até mesmo em um mês pra poder começar já a ganhar, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais? Às vezes as pessoas têm essa mentalidade, vê essa questão de querer a curto prazo, eu quero pra agora, eu quero hoje. Na verdade elas também não vê que elas podem estar escalando o seu negócio a médio e a longo prazo também. É uma coisa que eu aprendi muito no empreendedorismo. A partir do momento que você aplica, às vezes você não tem um resultado imediato. Muitas vezes o seu resultado pode vir de médio a longo prazo. Quando você começa a ter essa mentalidade de médio a longo prazo, você vai ter muito mais sucesso ao ter uma condição financeira maior, porque você pode escalar ainda mais os seus negócios. Isso levando na parte do empreendedorismo. Mas também se você tem uma empresa, se você é um profissional em alguma área, você tem que pensar que você tem que colocar hábitos em sua vida que leve a médio a longo prazo. Não estou falando pra você ignorar os de curto prazo, mas que isso não seja o foco da sua vida. O marketing digital que eu falo no YouTube proporciona uma escala muito alta pra você estar aplicando. Então isso, você tem que estar verificando que em médio a longo prazo, as aplicações que eu fiz também nos meus negócios, nos meus projetos, às vezes ele levava de 1, 2, 3 a 4 meses pra dar resultados. Muitas das conversões, eles vinham em torno mais ou menos de 3 a 4 meses. Então muitas das vezes você pode pensar, ah não, eu quero um dinheiro agora nesse mês, ah eu quero resolver certas coisas na minha vida. Por exemplo, eu estou fazendo academia. Eu não posso chegar na academia, nunca fui assim na academia por exemplo, eu chegar lá e falo assim, amanhã, no próximo mês eu quero estar igual o Capitão América. Não funciona dessa forma, você tem todo um processo pra você seguir. Se você seguir esse processo direitinho, com alimentação, com os treinos também, você vai conseguir alcançar. Só que isso demanda de médio a longo prazo. A terceira coisa é você pensar pequeno. Às vezes as pessoas pensam muito pequeno quando se trata em ganhar dinheiro. Às vezes as pessoas pensam, ah eu quero só ganhar, sei lá, mil reais já tá bom. Ou às vezes também, se você está assistindo esse vídeo, muitas das pessoas me vê, às vezes ela tem até emprego e quer mudar pra essa área do marketing digital, trabalhar em casa, trabalhar online. E elas acabam, até mesmo dentro da própria empresa, se satisfazendo com o salário que ela tem. Eu, por exemplo, um exemplo meu na minha vida, quando eu trabalhava como empregado, eu tinha um X salário, não falava que é um salário ruim, né? Mas eu, ao bater as minhas metas, a minha carteira, ela chegava até um certo limite. E eu tinha essa capacidade de bater muito mais metas. Só que a minha carteira não ia mais que isso. Então, ao passar do tempo, eu comecei sempre a levar isso. Eu preciso de uma carteira maior, eu preciso de uma carteira maior, né? Eu sempre passava pra pessoa que era responsável minha. E ele sempre falava que não existia outra carteira maior. E não passava uma carteira maior. Então, isso foi me frustrando. Porque eu sabia da minha capacidade de estar ganhando mais dinheiro. Claro que esse daqui foi um dos motivos que eu saí também da empresa. Só que também, eu sabia da minha capacidade de escalar os meus ganhos. E isso, por isso que eu pedi demissão. E assim eu comecei a trabalhar por conta. Eu fui empreendendo, achei os negócios online. E assim, hoje, faturo, na verdade, muito mais do que eu ganhava na empresa. Então, se você pensa pequeno. Se você pensa, ah, eu vou ser um empregado aqui. Eu vou me aposentar na empresa. Bom, se esse eu sou um sonho, tudo bem. Mas se você pensar pequeno, você vai se manter nessa parte aí de ganhar apenas X salário. Mas se você pensar na sua capacidade, tanto profissional quanto pessoal. Por exemplo, se você é uma pessoa que está acima do peso. Você tem a capacidade de emagrecer mais. Você querendo, você consegue emagrecer. Então, é só você mudar a sua mentalidade de pensar pequeno. A quarta coisa, ou o quarto hábito, é que você pare de dar desculpas. Muitas pessoas, elas começam a sempre falar. Ah, eu não tenho sucesso no mar digital porque eu não tenho computador. Ah, eu não tenho vontade de gravar vídeos. Ah, eu não tenho condições financeiras para poder iniciar um curso. Eu conheço diversas pessoas que não tinham dinheiro algum. Eu conheço diversas pessoas que não tinham computador. Eu conheço diversas pessoas que não tinham condição financeira alguma de estar investindo no negócio. Sendo curso, ou até mesmo em produtos para poder revender. E elas arranjaram algum jeito de conseguir esse dinheiro. Conseguir o computador. Conseguir alguma outra coisa que complemente o que estava faltando para ela. Então, muitas vezes, as nossas desculpas nos colocam barreiras para ter o sucesso em nossas vidas. Então, nessa quarta dica para você, eu falo para que você pare de dar desculpas. Porque você pode conseguir se você quiser. O quinto passo, ou hábito, seria que você abandone o perfeccionismo. Muitas pessoas, elas confundem a questão do perfeccionismo como se fosse um elogio. Uma coisa boa para a vida dela. Muitas vezes, as pessoas confundem isso daí. Mas, na verdade, o perfeccionismo é apenas uma falha, um grande erro na vida da pessoa. Claro que, algumas vezes, eu quase me caía nessa questão do perfeccionismo. Chegava lá e falava, vou colocar aqui, redondinho, depois eu coloco em online lá. E eu começo a aplicar as técnicas. Na verdade, tudo que eu aprendia, eu largava e falava assim, não, Diogo, apenas aplique e coloque em execução. Aí eu pegava, aplicava, mesmo estando pela metade do projeto, até mesmo acontecia vendas também do próprio projeto que estava pela metade. E depois eu fui melhorando cada dia a mais esse projeto. Então, muitas vezes, o erro da pessoa é ela não colocar esse projeto em prática. Porque, muitas vezes, ela pode estar perdendo clientes, ela pode estar perdendo vendas. Se você não colocar em prática os seus projetos, que você acha que tem que ser perfeccionista, tem que ser perfeitinho para colocar online, ou até mesmo prestar um serviço, na verdade, você tem que esquecer esse tipo de hábito. Que isso é o que destrói o seu negócio ou a sua carreira profissional, tá? Então, esqueça essa questão do perfeccionismo. A sexta coisa, ou o sexto hábito, seria que você pare de ser multitarefas. Esse sim, eu errei. Na verdade, eu era uma pessoa que fazia diversas coisas juntas, tá? Fazia, por exemplo, no computador lá, eu tinha um monte de aba aberta, queria fazer um monte de coisa de uma vez. Aí, eu mexia também com os meus negócios, outro negócio meu, físico, né? Aí, eu queria também mexer nele. Aí, eu queria mexer no marketing digital, queria mexer nos projetos. Daí, depois, eu queria conversar com clientes no WhatsApp, tudo de uma vez. A partir do momento que eu percebi isso, eu falei assim, cara, isso aqui está destruindo o meu negócio. Eu não estou fazendo nada corretamente. Então, o que eu tinha que fazer? Eu peguei, falei assim, ó, não, hoje eu vou pegar X negócio. Vou fazer esse projeto inteiro, ou até mesmo, eu tenho um cronograma diário aí, eu falei assim, ó, hoje de manhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Aí, depois eu colocava tudo isso em prática, normalzinho lá, aí eu conseguia alcançar meus objetivos. Porque eu apenas apliquei. Na verdade, essa questão de multitarefa, eu admiro muito a questão da mulher, ela tem essa habilidade de multitarefas. Só que também, isso serve para vocês mulheres, se vocês estão assistindo também esse vídeo. Porque o nosso corpo, ele não foi projetado para isso. O nosso corpo, na verdade, ele não suporta isso de multitarefas. Até mesmo você, você pode colocar em prática, se você é mulher, você tem diversos projetos. Pega apenas um projeto na sua vida e coloca em prática. Coloca, foca nele lá, até você ter resultados. Quando você ter resultados, aí você deixa lá tendo resultados e aí você muda para outro projeto. Aí depois você coloca em prática esse projeto e você vai verificar que os seus resultados vão vir muito mais rápidos. O sétimo passo, ou o sétimo hábito, é que você abandone as pessoas tóxicas da sua vida. Esse sim, é uma das coisas que eu posso dar mais como exemplo na minha vida. Eu conhecia pessoas que eram muito tóxicas na minha vida. Quando eu falava dos meus projetos, dos meus empreendimentos, quando eu estava querendo empreender na internet, mexer com marketing digital, eu contava os meus planos para essas pessoas. E essas pessoas, de certa forma, elas me rebaixavam. Ela dava risada irônica, falava que eu estava sendo louco, eu não ia conseguir, na verdade, acreditava em outra coisa. E eu falei, cara, essa pessoa aí, ela está me sugando, na verdade. Eu não, acho que eu não preciso ter essa pessoa muito perto de mim. Naquela época, ela era um grande amigo meu. Hoje não é mais, né? Porque aconteceu uns problemas aí, na verdade. E hoje eu descobri que ele não é meu amigo mesmo. E também isso é muito bom, porque quando você afasta desse tipo de pessoa, a pessoa, ela começa a mostrar quem realmente é. Uma coisa que eu aprendi muito bom pra mim, quando você estiver perto da pessoa e ela começar a falar mal da outra, ou ela começar a reclamar da vida, apenas falar assim, ó, já já volta e tal. Aí você sai, vai conversar com outra pessoa, mais agradável. Porque isso influencia muito na sua vida. Quando eu tinha essas pessoas ao meu redor, eu ficava com uma... a minha vida era muito mais pesada. Eu não sabia o porquê. Só que daí, quando eu comecei a eliminar pessoas tóxicas da minha vida, eu comecei a ter muito mais sucesso no meu negócio. Então eu falei, ah, é esse tipo de gente que eu quero na minha vida. Pessoas boas, pessoas que vêm com positividade pro meu lado. O que acontecia? Eu comecei a achar pessoas também, que são do meu perfil, positivas. Pessoas que levantavam o meu astral. E a partir do momento que eu comecei a conhecer pessoas assim, aí sim a minha vida realmente deu um boom. Mudou totalmente. Meus projetos foram pra frente, meus projetos cresceram, deram resultados. Mesmo quando eu errava e eu ficava cabos baixos, eu falava, cara, isso aqui não deu certo. Essas pessoas me ajudavam a reerguer. E isso é muito bom. Então quando você tem pessoas tóxicas na sua vida, pessoas que te jogam pra baixo, às vezes até mesmo ela tem até inveja da sua vida também, e por isso que elas fazem isso, e você tem que eliminar esse tipo de gente. Claro, se você tem um amigo, por exemplo, ah, ele é um grande amigo de infância, aí você pensa, bom, você pode pelo menos tentar ajudar essa pessoa a mudar o jeito dela. Se esse é seu amigo ou amiga, não muda o seu jeito, pelo menos tente evitar um pouco mais. Aí você vai ver se a pessoa realmente é sua amiga, se ela realmente for, ela vai querer se aproximar novamente, né? E depois você pode ajudar um pouco mais ela também. Só que se quando você perceber que essa pessoa começa a te perseguir, começa a falar mal de você, começa a fazer coisas que não são de amigos, cara, elimina essa pessoa da sua vida. Realmente, eu falo pra você, elimina definitivamente. Porque esse tipo de gente, além de não ser sua amiga, esse tipo de gente só te suga. Então esse é um grande exemplo também que aconteceu na minha vida, que no qual hoje eu não tenho pessoas tóxicas ao meu lado. Eu tenho pessoas apenas que me levantam pra cima. E isso me ajuda muito na minha vida pessoal e também profissional. Bom, isso aqui foi algumas dicas que eu falei pra vocês sobre alguns hábitos que podem destruir a sua vida pessoal e profissional. Espero que vocês tenham gostado também dessas dicas aí que eu dei pra vocês, que vocês podem colocar em prática. Se você se encontra em algum desses momentos aí, siga esses exemplos, me trouxe muito mais resultados dentro do meu negócio. Se você é um profissional na área, se você é um empregado, ou até mesmo com pessoas mais próximas de você, se você vê que pessoas te levam pra baixo, elimine elas da sua vida. Tem pessoas que você não tem como eliminar. A sua família, o seu pai, a sua mãe. Só que tente evitar um pouco mais, porque isso pode prejudicar drasticamente nos seus negócios. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esquecendo, dá um like aqui embaixo também, pra você estar ajudando a comunidade. E também, se você não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, já se inscreva também. Se você está assistindo no Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição. E assim você pode também estar se inscrevendo nele, tá ok? Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus, tchau, tchau.